Pois bem, aqui nós temos essas informações, olha só, no Atlas há dados disponíveis também sobre a remuneração dos servidores, as cifras econômicas indicam que a média salarial mensal do setor público em 2017 foi de R$ 4.200, no mesmo ano os servidores de nível federal registraram média salarial mensal de R$ 9.000, contra R$ 5.040 dos servidores estaduais e R$ 2.800 dos servidores municipais. Isso aqui é a média, é média. Então certamente no serviço público municipal há pessoas que ganham menos de R$ 2.800 e há pessoas que ganham R$ 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais também. Então trata-se simplesmente de você procurar o serviço adequado à sua formação, aos seus critérios, aos seus desejos e às suas pretensões remuneratórias. Então aqui, o que é isso aqui? Olha só, de 86 a 2017, total de vínculos no Poder Executivo, somando todos os níveis, federal, estadual e municipal, mais que dobrou, passando de quase R$ 5 milhões para cerca de R$ 11 milhões. Então nós vimos isso naquele gráfico. No Poder Legislativo, o crescimento do mesmo período foi maior, cresceu mais ainda no Legislativo, 436%. Olha que absurdo. E no Judiciário, a expansão foi de 512%. 512%. Então, mas no Legislativo e no Judiciário nós temos menos servidores, mas cresceu mais, proporcionalmente, em números relativos, cresceu muito mais do que no Executivo. Mas como o número do Executivo em números absolutos é um número maior, nós tivemos uma alta de 115%. Olha só, então praticamente foi mais do que o dobro. Então essa é uma tendência histórica que não muda, que não muda. Então o número de cargos públicos sempre aumenta. E considerando a demandada, a diáspora, a evasão que nós tivemos agora por causa das aposentadorias, nós vamos ter duas coisas, digamos que encavaladas, duas demandas empilhadas. Então há, portanto, um empilhamento de demandas por concursos e por servidores. Então isso aí é como esse vulcão da tonga que acabou de explodir. Uma hora explode e na hora que você explodir você tem que aproveitar. Eu falei no outro vídeo que é como a história do Mar Vermelho. Moisés foi lá, bateu com o cajado dele na pedra, o Mar Vermelho se abriu, a turma passou em direção à Terra Prometida e quem passou, passou. Quem não passou já era, porque o mar fechou rapidinho e quem deu bobeira correu afogado. Então essa janela que nós vamos ter agora é uma oportunidade que nem é essa do Mar Vermelho. Quando é que o mar se abre para alguém chegar na Terra Prometida? Pois bem, no Executivo nós temos mais oportunidades. Portanto, você tem que ter claro isso, que no Executivo nós temos mais oportunidades. Aqui, esse aqui também é o Executivo Municipal, Executivo Estadual, Executivo Federal. O Executivo Municipal, esse mais escuro aqui, olha só, 6 milhões de servidores só no Executivo Municipal. Por quê? Porque houve uma espécie de municipalização do serviço público. Olha só, o Atlas mostra que a expansão do número de vínculos no setor público se concentrou nos municípios. O total de vínculos municipais aumentou 276%. De um milhão foi para quase 6 milhões e meio, entre 1985 e 2018. No nível estadual essa taxa corresponde a 32%, no nível federal apenas a 10%. Isso significa dizer que, de cada 10 servidores, 6 estão nos municípios, 3 nos estados e apenas 1 na servidor federal. Entre os poderes, a maior expansão do número de vínculos foi registrada no Poder Judiciário, passando de 59 mil para 363 mil. E essas linhas históricas de crescimento, elas tendem a se manter. Elas tendem a permanecer. Tá bom? Muito bem. Esses dados podem parecer um pouco chatos, mas na verdade, o que eu estou querendo dizer com a apresentação deles é só isso. Senta e estuda. Mas do jeito certo. Mas não sentar e estudar do jeito errado. Pois bem. Então, no Executivo Municipal. É aqui que estão... Opa, opa, opa. No Executivo Municipal. É aqui que estão... É aqui que está o maior número de vagas. É aqui que está a sua oportunidade. Beleza? Temos no Judiciário, então, olha só. Sobre o perfil dos servidores. Verifica-se, pelos dados do Atlas, que nos municípios, 40% das ocupações profissionais no setor público correspondem aos serviços das áreas de educação ou de saúde e também de segurança, se não me engano. Em algum lugar, é exatamente isso. Porque se na área é similar nos estados, e considerando os profissionais de segurança pública, o percentual das três áreas pode alcançar 60% do total de vínculos. Então, nós temos aí médicos, enfermeiros, agentes de saúde, professores, nós temos policiais, agentes de segurança, agente penitenciário. E tem uma série de outros cargos também, que são menos conhecidos, mas que eu vou ensinar a vocês nas próximas aulas aqui, é como procurar esses cargos todos. Então, está aí. Temos aqui os médicos, os doutores, os enfermeiros, os agentes de saúde. Hoje, temos aqui os professores, que vai uma brincadeirinha, não estou querendo ofender os professores, não, pelo amor de Deus. Na verdade, é um elogio, uma brincadeira aqui com o Sérgio Morte, o professor da Casa de Papel. Já com relação ao nível de escolaridade dos servidores, é observado a alta expressiva a partir de 90. Em 2017, 46% tinham o ensino superior completo. No Poder Judiciário, os servidores com nível superior chegam a 79%. Por quê? Porque no Poder Judiciário, geralmente, geralmente não. Há muitos cargos, está começando, obviamente, pela magistratura, pela procuradoria. Os ministérios públicos não estão no Poder Judiciário, né? Não estão. Mas, de qualquer forma, nos tribunais, você tem muitos profissionais que são profissionais do direito. Não só os juízes, os desembargadores. Mas, muitas vezes, os técnicos, os analistas também fazem direito. Então, no Poder Judiciário, muito provavelmente, o nível elevado aqui do nível de escolaridade se deve à própria condição dos servidores. Mas, lá, você vai ter o oficial de justiça que não tem... Bom, antes não exigia o direito, né? Mas, você vai ter lá o motorista, você vai ter o segurança. E, muitas vezes, isso não... Para isso, quando esses cargos não estão terceirizados... Ah, em muitos tribunais, eles estão terceirizados, né? Mas, você pode ter sido aprovado num concurso desses, tendo simplesmente o ensino médio, tá? Muito bem, olha só isso aqui. O crescimento anual do serviço público, dos postos no serviço público. Quando o indicador comparado é a taxa anual de crescimento dos servidores públicos, o Brasil figura com uma performance de 0,3%. Se nós temos 12 milhões de cargos, todo ano, o número de cargos cresce a uma taxa de 0,3%. Isso dá 36 mil cargos a mais por ano. 36 mil cargos novos, tá? Que é a metade da média da OCDE para o período, de 0,6%. E que está aquém ainda da média da América Latina, que é de 1,4%. Imagina, se fosse 1% aqui no Brasil, seria 1 milhão e 200 mil cargos... Não, 120 mil cargos por ano a mais, tá? Mas é só 0,3%. É um número percentual muito baixo, mas que em números absolutos gera um número grande. Então, olha só, o número de servidores no Brasil está abaixo da média da OCDE. É aquilo que eu mostrei naquele gráfico lá e que vou aprofundar aqui. Não dá não, vou só mostrar mais aqui de forma ilustrada. Então, a próxima tela é a mesma tela, aumentada. Então, olha só, na Suécia, 30% das pessoas que trabalham, das pessoas da população economicamente ativa, são servidores públicos. Nos países da OCDE, a média é de 22%, a média. Nos Estados Unidos, quase 16%. América Latina e Caribe, 12%. No Brasil, 12,5%. No Japão, 6%. Então, nós estamos aqui abaixo da média da OCDE. Se nós estivéssemos na OCDE, no patamar médio da OCDE, nós precisaríamos... Para estar no patamar médio da OCDE, nós precisaríamos de 21 milhões de servidores no Brasil. Isso só mostra para vocês o déficit e como que aquela história de que os concursos acabaram, aquilo é pura lorota. Os concursos não podem acabar no Brasil. Então, nós estamos aqui, o Brasil... Nós estamos aqui, o Brasil aqui, com 12%, mais ou menos aqui. Mais ou menos 12%. A Suécia tem quase 30% aqui. Então, é uma diferença muito grande. Muito grande. Seguimos. Eu não vou ler isso aqui tudo, mas a ideia é essa. Ele só está comparando os dados. Aqui, 16% nos Estados Unidos. Os relatórios da OCDE apontam essa média de 22%. Então, nós estamos bem abaixo da OCDE. Na liderança vem a Suécia, com 30%. Ok? Pois bem, pois bem, pois bem. Muito bem, pessoal. Olha só. Nós ainda temos muita conversa pela frente. A conversa segue aqui, nós estamos represando milhões de vagas. Então, a gente vai continuar essa conversa amanhã. Amanhã, às 8 horas, a gente vai estar aqui novamente. Nós vamos continuar a nossa conversa por aqui. Tem mais um monte de transparência aqui sobre esse assunto, porque eu estou, de fato, querendo aprofundar esse assunto com vocês. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Amanhã, a gente continua, a partir daqui, falando exatamente desse processo de represamento das vagas. Tá bom? Boa noite. Até mais.